e agora o sol é tudo que deve ser de volta a still craft vanilla com o primeiro episódio da semana ea ver se desta feita fazemos então o atri como foi prometido a semana passada quero começar o vídeo por fazer com o anúncio mais uma vez vamos dizer e vou explicar o seu craft é uma comunidade privada na qual só se entra por convite eu imagino que muitos de vocês gostavam estar aqui jogar connosco mas infelizmente não é possível os servidores estão completamente lutados e enquanto as coisas não evoluírem nós não conseguimos organizar isto de maneira melhor não vai haver vagas para mais ninguém evito isto vamos com o nosso episódio que eu estou fazendo nada pois é tentar estar aqui a fazer isto nether briggs que é por causa do nosso caminho do spawn fiz aqui uma direita aqui então vá favor controla oi fiz aqui uma uma coisinha qualquer industrial só para poupar no colo temos aqui a lava aqui à mão e temos também os guests à mão que é fantástico já já morri aqui e enquanto estou a fazer isto em casa a fazer brand smining do nether pois é já viram falar em brand smining do nether só tu é que faz essas coisas seja como for vamos voltar lá acima e tentar não morrer como vocês podem já ouvir um guest aí em o areva não mete medo isto hoje não vai não vai ter muitos cortes vai ser o vídeo vai ser seguido porque hoje é domingo e é dia de missa e eu já fui à missa e agora vim de missa e vim gravar aqui um bocadinho com vocês eu sei que para vocês é segunda-feira mas para mim hoje é domingo que eu gravo o episódio pelo menos no dia anterior e às vezes se calhar mais cedo e vou ter que vir aqui resolver este problema mas por já oi 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 tentar chegar aqui vivo e em condições ok a nosso portal do nether que vai para casa do francisco e hoje vou fazer mais um update em relação àquilo que tem passado no fim de semana eu sei que o fim de semana ainda não acabou para mim você já acabou neste momento só cá estou eu e o só cá sou eu e o hero gamer o hero gamer que é o storm também é também é youtuber vamos esperar pelos vídeos dele aqui no no steelcraft o meu rato continua a dar problemas e eu tenho que ter que ver do rato eu espero não estar aqui a fazer spoiler a ninguém mas isto é é a casa do outro é a casa do francisco o portal do sport continua na na casa dele ui as escadas de obsidian minha nossa senhora eu sei ser louco vamos ver o que é que se passa aqui no spawn eu já tive que dar uma ajeitada aqui nisto ou seja isto aqui vai seguir vai seguir para ligar aqui ao caminho que vem dali e vamos ver para qual é que vai o caminho aquilo ali ao fundo que vocês podem ver não vos vou dizer o que é que é não vou dar não vou fazer spoiler alert não vos vou dizer o que é vão ter que ver o vídeo do ntm desta semana que há de ser um dia de um dia qualquer desta semana e eu não faço a mínima idéia quando a partir o meu girassol vai ser esta semana e ela desfixar o que é que aquilo é em relação ao que é que se passa aqui passa-se aqui que o montanteve andar com o trabalho e fez aqui uma casa espetacular na minha opinião brutal uma das minhas casas como podem ver até eu era o game está quieto a que o caminho que venha para equipar as rodinhas e vai aqui para casa de ou só vamos dar aqui um pico também na casa de ou o montano grave atualmente mas tem jeito para aquilo que faz a churrasqueira zinho e tal que vista para o mar fantástico não foi só isso que não vou fazer o resto lá em baixo já agora vamos lá mais também não tem que os baús de um bom e a gente vai ter que voltar aqui a casa do moto e temos aqui o jardim de alta ou só faça será hoje volta não vi nada disso para tentar por aqui eu tentar por aqui novamente a florzinha dele ele está a querer falar comigo tta davis ela quer dizer para ir até essa eu tenho sete ligado porque como está alguma coisa no episódio é normal só não sabe estamos a gravar ou coisa já depois de conversas e mais conversas e mais conversas a gente acaba por se sair um episódio e por isso coisa e tal o lado mario limpas vai ser aqui por enquanto é só mais quantas árvores tem certeza que ela deve ter um bom projeto as quintas mudaram todas para aqui as melancias batatas e trigo e companhia para podermos ter aqui mais lotes disponíveis este já foi já foi reservado para ana ok este ainda está disponível não falta por aqui as caixas do correio e por aí adiante este ainda não sabemos para quem vai ser mas pronto está reservado poluís deste lado e está reservado para o luís deste lado e ele vai me escolher qual deles é que quer se prefere deste lado está quieto se prefere deste lado se prefere do outro lado ok aqui vai ser uma ponte igual àquela eu como Stafford que você pode ir para a ponte e que tem uma Shift então hoje da outra pessoa casi é bem fácil de Cellular Sim mas muito caro que você comecei com certeza de essa coisa mas eu como eu sou querost Coru license dourado ai Esbel diesen de C måltan måltan aصade do Right soundbusters fazer o tamanho há 1ºuro da comprendre escolher a escolher a um bl satellites E põe a mostra de gravação de câncer minha inclusões numa das nossas, uma das nossas últimas reuniões aqui no Steelcraft, ficou decidida a ideia de fazer uma minha comunitária, e ele vai fazer então aqui o possível local para a minha comunitária, vai ser aqui, por baixo desta High Heels, whatever, e ele fez esta pontezinha fantástica, e eu tenho andado aqui a experimentar com o caminho, já pusemos assim, já pusemos assim, e também tive a pôr aqui uns pecados de clay e tal, e não consigo chegar a uma conclusão de como é que quero o caminho, por isso, se algum de vocês tiver alguma ideia, ok, dentro destes, ou seja, dentro destes padrões, alguma ideia aqui para o meio, para não ser todo verde, e para encaixar as luzes, digam-me o que é que acham. Também puse este clay, mas como ele é cor-de-rosa, às vezes disfarça bem com branco, mas aqui como tem o preto, não disfarça propriamente bem, não gosto. Aqui vai ser a casa do Luís Tavares, outro youtuber, ok, para já ainda está meio construída só, aqui vai ser a casinha do NTM, não é, a gente já sabia que era este aerolote dele, vamos só dar aqui um pico, como vocês podem ver aqui, talvez o esclarecedor, NTM, não é, dá para ver bem, aqui os testezinhos todos, todos dele, vamos ver se ele tem tempo para acabar a casa dele agora, com o outro projeto que ele tem em mãos, não sei, mas vai ser, vai ser difícil. Pronto, a Ana vai construir aqui, eu não sei quem vai construir aqui, porque entretanto ainda ninguém escolheu nada, eu estive a fazer aqui um bocado de landscaping, e quem quer que seja que fique com este lote, vai ficar com esta zona toda aqui, não é, porque o lote aqui, como podem ver, é um bocadinho mais pequeno, mas vai ficar com esta zona toda aqui, quem ficar com o lote deste lado, vai ficar com este canto aqui, ali junto à ponte, entre esta ponte, entre aquela ponte e esta ponte. E nós temos que ir trabalhar na nossa casinha ali de lado, ali do fundo, que é uma das coisas que faz parte dos nossos projetos, juntamente com o spawn, e que eu não tenho tido tempo, porque tenho andado para aqui, para trás e para a frente, a fazer os lotes, porque toda a gente quer lotes, a organizar os caminhos, para ver onde é que o caminho vai passar, eu já estou cheio de forma de atravessos. Vamos comer aqui qualquer coisa, muito rapidamente. E tenho andado aí a chatear-nos também um bocado, a tentar perceber em relação ao caminho, o que é que vou fazer com o caminho, por isso é que eu pedi a vossa ajuda. E tivemos também aí a apanhar clay, como podem ver, já meio excesso de ardent clay, tenho para aí mais uns browns, tenho clays, uns yellows, reds e por aí adiante. Uma série dele. Esta zona aqui está reservada, ok, que é para nós fazermos aqui uma espécie de praça principal também, vai ficar aqui uma zona assim, mais larga, que vai ligar ao caminho ali, e vai ligar ao caminho aqui em baixo, que vem dali, da casa do Molto, e anda para aí uma spider, que vem aí atrás de nós. O que é que tu queres? Não metes medo. E para aqui para baixo, vai então para o farol. Por isso, no próximo episódio, o que é que nós vamos fazer? De vez em uma, ou vamos construir ali o farol, que está ali já a dizer reservado, ou então vamos trabalhar aqui na zona da praça, ok, que vai levar isto. Isto é o mapa do spawn. Como vocês podem ver, está ali a praça, com a chaxia tri, com a tri, a chaxia, a outra ponte ainda não aparece aqui, porque o mapa não foi atualizado. Se a gente, nossa, se eu tirar o mapa, e, ah, está aqui, ok, foi ele que agarrou. Se a gente atualizar o mapa, ele vai atualizar ali o ponte, e as coisas que nós estivemos a fazer, e já vai ficar mais giro. Oi, tal, fantástico. Agora já se vê ali a ponte, com uma outra tenteira a fazer. Vamos fazer esta, como podem ver os plots aqui também não estão atualizados, porque eu tenho ali as coisas. Mas pronto, vamos fazer aqui uma, uma coisa qualquer com os mapas. Eu estava a pensar num 3x3, achou? Por isso, se calhar é isto, nós vamos ver o próximo episódio. É um episódio de quarta-feira, achou? Um episódio de quarta-feira, preciso decorrer bem. Desculpa, vamos pegar no, fazer uns mapas, vamos um bocadinho para lá, um bocadinho para lá, e vamos fazer os mapas, e fazer aqui o stand para os mapas, e tratar desta praça aqui então, fazer a ligação ao caminho, e fazer a continuação do caminho. Eu quero ver se consigo apanhar este zumbi aqui, desculpem lá, eu não tenho uma looting, mas queria ver se ele dropava em uma chain, não, dropou uma batata, vai te catar o, ao esqueleto. O caminhado vir para aqui, alguns, vai daqui, vai para baixo, para casa do, do Francisco isto agora é só os homens atrás de nós e depois há de seguir para ali para aquela coisa que para aquela coisa que o NTM está a fazer e que nós não vamos lá ver por isso vamos tentar subir lá acima para ficarmos primeiro em segurança e segundo para vermos o que é que se passa lá para baixo ter uma visão assim aérea da coisa que eu gosto muito tirando disso pessoal quero-vos agradecer o vosso apoio vai ficar muito fixo por acaso e vai ficar muito mais fixo então quando começarem a aparecer mais construções aqui já está ali a casa do Molten quando aparecerem construções ali eu acho que vou tirar dali esta farm também e vou fazer aqui um plot novo se calhar se calhar se calhar somos capazes de fazer aqui mais um plot novo aqui para dar aqui mais um espaço para mais uma casa por isso ficaria aqui 3 casas fica ali outra casa ali e fica outra ali daquele lado e já está ali aquela ali no canto fica a espalha que a faltar aqui este espaço aqui atrás mas existem umas ideias há umas ideias alguém falou em construir um museu quem sabe não fica ali atrás e depois então vamos trabalhar começar a trabalhar na zona comercial e aquele projeto Megalon do MTM que é fantástico que eu adorei e vamos terminar ali a nossa casa também no outro dia aquela casa é do eu já me disse eu não espero agora não quero estar a enganar humm Migas Mr Migas não o do Migas é ali para aquele lado acho eu não para aquele lado não como é que já está está ali oi humm vai para ali pois a do Migas é para ali para aquele lado por isso ah é do Tavares é do Tavares do Luís Tavares é isso é a casa do Luís Tavares aquela é do Francisco Beste essa é do Mouton que eu acho que está fantástica e por falar em outra vamos ter um episódio com um presente porque o Mouton fez-nos um favor e eu acho que fica bem a agradecer e eu sei que nós não temos muitos diamantes mas temos alguns temos 8 pá que precisa de mim temos 8 diamantes eu tenho para não poderem cantar aquilo que a picareta é que vou fazer vou fazer uma picareta de diamante e vamos oferecer ao ao Mouton olá zambi estás bom estás um bocadinho amarelo quer dizer ao médico ver isso sabias vamos eu tenho para não poderem cantar só tenho 12 níveis mas eu tenho passa a vida a morrer ultimamente principalmente com com provis com provis no Nether e com lava e com e coisas do género mas falta de atenção basicamente por causa de falta de atenção o que é que nos falta aqui falta-nos aqui uns chest sim será que a gente vai ter para aqui uns chest eu devia ter para aqui uns chest hum mas não tem e também não temos madeira hum não temos madeira porque ele veio a madeira toda ah pois ele veio os chest todos para o Mesa Bayam temos lá 50 mil chest para pôr o clay que vamos trazer eventualmente para o spawn e atenção que o clay vai estar disponível o clay e o Mesa Bayam está disponível para todos os membros do servidor humm aquilo no outro dia foi uma brincadeira quando eu disse que nós íamos cobrar íamos cobrar clay ao pessoal olha ele tem aqui será que aqui está madeira? não deve ser neste aqui deste lado ok vamos roubar aqui um bocado de madeira vamos fazer um chest com a madeira do do Mota e vamos oferecer a picareta porque ele ofereceu-nos aí uma meia dúzia de stacks de 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 vamos por aqui obrigado pelo quartz tu dano e agora mais uma vez tenho pena de não encantar mas onde é que ela está? está aqui mas pronto ele pode encantar por ele próprio se nós entretanto tivermos 20 níveis e conseguimos chegar aqui antes de ele voltar ao servidor humm vem cá encantar a a coisa encantar a coisa que raio de expressão fuck e bem pessoal por hoje é tudo eu quase uma vez fiz uma daquelas minhas arrancadas está aqui o cavalo de alguém humm não é meu vamos esconder aqui dentro que o jumbi já aí vem outra vez não ficou ali parado ficou a brincar com o cavalo tirando tirando isso pessoal volto a estar aqui com vocês na próxima quarta-feira obrigado pelo apoio já passámos os 180 subscritores estamos quase nos 200 o que é muito bom para mim é muito agradável quero-vos agradecer tirando isso não há mais nada a dizer este foi o update do fim de semana o pessoal tem estado a trabalhar e tem estado a fazer coisas engraçadas a ver se continuamos assim e se continuar com o é tudo bem beijinhos e abraços e até à próxima e aí e aí